Três pessoas ficaram feridas após o teto de uma loja de roupas de zabá hoje de manhã em Verdelândia, no norte de Minas. De acordo com as primeiras informações, as vítimas são dois adultos e uma criança. As vítimas foram atendidas pelo SAMU e levadas para o hospital com ferimentos leves. Outras pessoas que estavam no local conseguiram sair às pressas antes da queda da estrutura. A Polícia Militar e a Defesa Civil Municipal estão no local. De acordo com testemunhas, o prédio onde a loja funcionava era antigo. A Defesa Civil informou que choveu na cidade durante a noite, o que pode ter contribuído com o desabamento. As causas do acidente serão investigadas. A ocorrência está em andamento. As imagens são chocantes, hein? Realmente o teto desabou, caiu tudo ali. Sorte que quem não conseguiu correr teve apenas ferimentos leves.